Agora vai, posta no status que terminou Quero ver assumir que você vacilou Eu nunca ter motivo pra você errar Seja o massa aí É dura a gente se entregar de mais uma relação Depois fica ferido o coração Tô procurando antigo pra me libertar Que bom, tô descobrindo há tempo que você não presta Tô caindo fora, tô saindo pés Eu vou me superar Agora vai, posta no status que terminou Quero ver assumir que você vacilou Eu nunca ter motivo pra você errar Se tem coragem vai, posta na rede o que você me fez Tava me traindo com o seu ex Eu tô saindo fora, não vou mais voltar Agora vai, posta no status que terminou Quero ver assumir que você vacilou Eu nunca ter motivo pra você errar Se tem coragem vai, posta na rede o que você me fez Tava me traindo com o seu ex Eu tô saindo fora, não vou mais voltar Não vou te perdoar É duro a gente se entregar de mais uma relação Depois fica ferido o coração Tô procurando antigo pra me libertar Que bom que eu descobri há tempo que você não presta Tô caindo fora, tô saindo pés Eu vou me superar E agora vai, posta no status que terminou Quero ver assumir que você vacilou Eu nunca ter motivo pra você errar Se tem coragem vai, posta na rede o que você me fez Tava me traindo com o seu ex Eu tô saindo fora, não vou mais voltar Agora vai, posta no status que terminou Quero ver assumir que você vacilou Eu nunca ter motivo pra você errar Se tem coragem vai, posta na rede o que você me fez Tava me traindo com o seu ex Eu tô saindo fora, não vou mais voltar Não vou te perdoar E agora vai, posta na rede o que você me fez Tava me traindo com o seu ex 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 Tava me traindo com o seu ex